A história do tubarão não começa na manhã em que foi pescado. Começa vários dias antes, quando o meu avô entrou na sala. Eu estava aqui a copiar palavras difíceis do dicionário para o meu caderno de palavras difíceis. Veja ver isso. Segundo o meu caderno de palavras difíceis, a expressão do meu avô era... Inquisidora! Eu não vejo nada sem óculos. Nós dois vamos pescar um peixe para o teu aquário. Um peixe para o aquário? É uma grande ideia! Eu vou... Então... Olha, avô... Foi uma ideia catastrófica ter levado o tubo do peixe de Osvaldo para a escola. Foi uma ideia pior do que mal. Mas, avô, só te queria mostrar como são os verdadeiros amigos. Olha, sabes que está na hora de levar o peixe grande de volta para o mar. Tens razão. Então, amanhã, vamos levar o peixe grande de volta para o mar. Eu quero... Oh! Agora já voltei a ver o mundo como ela é! Olha o mundo como ela é! O que é que se passa? O que é que se passa aqui? O que é isso? Que está uma baleia dentro da banheira! Que está uma baleia dentro da banheira! E foi assim a história do tomarão na banheira! Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto